O aterro sanitário Sítio das Neves deve ser desativado a partir de 2020. O local recebe o lixo de sete cidades da região. As autoridades locais já buscam uma solução para o problema. Uma delas passa por um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Agência Metropolitana da Baixada Santista. Ontem, um encontro foi organizado para discutir o projeto. A reunião aconteceu no auditório do SESC. Reuniu pesquisadores e autoridades da região. O objetivo foi explicar a primeira das quatro etapas do plano de resíduos sólidos da Baixada Santista. Nós temos o levantamento de dados primários e secundários, que é uma etapa que já está praticamente terminada, já em análise. A mobilização social e comunicação, que é um plano ainda mais com esse tema, sem a interação com a sociedade civil, naturalmente com todos os entes envolvidos, não é possível você avançar e concretamente chegar a uma conclusão efetiva. E a apresentação final daquilo que é uma proposta analisada tecnicamente, economicamente e socialmente, que é também uma exigência do próprio plano da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O plano está sendo elaborado por técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O estudo orçado em 700 mil reais tem duração de um ano e tem o objetivo de apontar soluções para a gestão adequada dos resíduos sólidos na região. A gente não tem ainda nenhuma solução em mente, quer dizer, a gente está, num primeiro momento, tentando olhar o problema. Dentre os resíduos que são importantes, é um plano que não envolve só resíduo domiciliar, então a gente está discutindo a questão podavarrição, que são os resíduos de responsabilidade do poder público, então a gente tem os resíduos de serviço de saúde, a gente tem os resíduos da construção civil, nós temos aí mais uma grande, enfim, por exemplo, temos os resíduos aqui dessa região de portos, nós temos a questão da logística reversa, então todas as questões das embalagens, então na verdade os principais grupos de resíduos vão estar sendo tratados. Hoje, todo o lixo coletado de sete cidades da Baixada Santista tem como destino o aterro sanitário do Sítio das Neves na área continental de Santos, mas a partir de 2020 será desativado e os prefeitos vão ter que buscar outro local fora da região. Se for fechar mesmo, o que nós vamos fazer? Porque uma transição vai ser necessária, então obviamente esse é um ponto importante do sistema, faz parte do diagnóstico, a gente entender qual é de fato a situação do destino final, apesar de tantas elucubrações que a gente ouve por aí. Você tem N alternativas, as mais avançadas, que custam enormidade, que talvez não fechem, não, talvez a certeza não fecharem a equação econômica para que o poder público absorva esse custo e o poder público leia-se em sociedade, né? Porque você não vai aumentar impostos para resolver, existe um problema, você tem que enfrentá-lo. E uma reunião foi realizada hoje pela manhã entre o Ministério Público e a empresa responsável por administrar o Sítio das Neves. O objetivo foi fazer com que o grupo cumpra com as obrigações legais até o fechamento da unidade.